Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Estimular a limpeza e o desastoreamento dos rios são os objetivos do programa lançado pela Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que visa reduzir o impacto das cheias. Nesta quarta-feira foi assinado no Palácio Piratini o decreto que institui o programa. Antigamente tinha uma grande burocracia para isso, demorava às vezes um, dois anos e o prefeito tinha que pagar uma taxa na FEPAM para obter a sua licença. Com esse decreto, uma certidão que ele obtém na internet apresentando o seu projeto, substitui toda essa burocracia e é fornecida a questão de dias. O município que deseja aderir ao programa deve se cadastrar junto ao órgão ambiental competente, FEPAM. Além disso, a prefeitura que adotar a iniciativa terá acesso a linhas de crédito específicas para os procedimentos necessários. É importantíssima essa medida, as leis, a legislação, ela tem que facilitar o desenvolvimento. Uma medida super correta, o governador está de parabéns. O governador José Ivo Sartori destacou o papel de cada município e cada cidadão na conservação do meio ambiente. Não adianta você fazer uma lei, fazer um decreto, se na prática não vai acontecer nada. Eu acho que pensar, refletir e buscar a prevenção é com certeza um ato de alta conscientização. De nada adianta um trabalho como esse se não houver o descarte correto do lixo e do esgoto.